Você reparou isso em Minions 2 A Origem de Gru? Quando o Willy cobra e o Gru entram no banco do mal, eles falam com o Sr. Perkins, que é o pai do Vector, o vilão do primeiro filme de Meu Malvado Favorito. E reparem só, o Sr. Perkins mostra uma foto do Vector criança em um porta-retrato. E o Gru fala que o Vector é estranho. Desde criança, ele não vai com a cara do Vector. Se você gostou, se inscreva e deixe seu like.